Tô vendo uma cutscene aqui. Pior que eu não consigo... nem me seguir. É uma cutscene tipo... Os traços eu vou jogar o tutorial aqui pra ver só qualquer... Tô vendo? Não, 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 não. Agora sim, mulher. Mota o familiar. Aceitar e fechar. Eu vou botar o padrãozinho, só desliguei o... Ah, tem o gordinho. A mulherzinha. Qual que tu escolheu? Eu escolhi o magrelinha. Magrelinha? Gambito. Gambito de... É o que tá sem camisa? É. Pô, tem o que parece o Augusto, velho. Eu não botei a primeira viagem. Não dá pra editar, é só isso, não é? Essas cara feia. Não, eu sou obrigado a jogar... Modo. Ah, crie novos piratas, ó. Isso, eu fui no... Criar novos piratas, daí tipo ele vai... Aparecendo, desligar novos. Ah, entendi. Pô, mas é só a gente... Catinguenta, velho. Mano, eu queria te convidar, mano. Pra jogar o tutorial comigo. Calma aí. É porque eu acho que eu tô criando ainda. Espera aí. Caralho, mas só tem uns... É feio os bonequinhos. É feio, é feio. Temer novos piratas. É feio. Um bom... É feio. No. Não é fio. Não é feio. O meu boneco parece ser o madrugã Cara, eu escolhi um zoado mesmo Não tem, porque só tem que atingir Eu escolhi um zoado também Acho que o tutorial é sozinho Não tem como Eu tô indo favoritando, tô vendo qual que é o pior Tá ligado, eu tô favoritando eles Ó, esse aqui é pique O jogo é bonito, né velho? É bonito, o mar é muito bonito Milhetes recebidos Uma ação muito sensível Declarei balas Sensibilidade do mouse Ação muito sensível E aí sample E aí E aí Cool E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Escolha uma experiência. Aventura, navegue livremente para a zona. Não, tem que jogar o tutorial. Sério? Ah, é verdade. Tem que jogar sozinho? Tem. Com o SLG. Normalmente no início. Tá, deixa eu ver aqui. Teclado. Rolete. 2080. Vsync desligado. Taxa de quadros. Aitiu. 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 Dá para marcar desempenho aqui. Quadros e ping. Escolamento 100%. Aplicou? Será que não apareceu para aplicar? Aplicou. Aplicou. Pega o Alphonse. É, acho que pode pegar. Lógico. eu botei pra aparecer o ping e o quadros, vão ver, eu não... onde? lá no configurações aparece lá mas aonde? jogabilidade aí? em vídeo, onde mexe lá nos qualidade lá aparece, é mostrador de desempenho, aí tu bota só quadros, quadros de ping ah, eu botei, o meu, foi tudo no lendário, por padrão, tá ligado? foi tudo no raro vamos ver, mas eu acho que eu diminui, ah, tá rodando acento, caralho, essa sense caralho, oh, mexi o meu mouse, eu dei 3, volto na lua, velho você parece um pouco pior por isso, meu amigo você deve estar em bastante tempo eu deveria comer algo se eu fosse você um cabelo completo pode fazer maravilhosos para seus espíritos uma vez que você está em boa saúde, vamos falar bem sabe onde que é o ping? o ping na 6? ah, sei configurações, jogabilidade ah, jogabilidade não, mentira é... dispositivos de entrada caralho aqui é do mouse, barqueta no mouse deixa eu ver 3 e 5 eu botei, eu só diminui do mouse, botei 7.5 7? 2.5 2.5 1 acho que eu botei isso também é, isso aí ficou bom aqui para abrir o menu segura aqui, tem um banana olha o banana aí é, isso aí você parece melhor já talvez seja fortaleza para acertar o sea de não parece tão surpreso esses dias eles me chamam o Senhor do Pirate mas quando eu descobriu esse lugar eu era só um explorador como você eu sonhei eu sonhei de encontrar unchartered waters filled with treasures and rife with danger where every sunrise brought a new adventure you've been brave to make it this far not many do now you've one last crossing to make you want some trusty steel at your side though there's a sword in those trees whose owner doesn't seem to need it anymore pegue oh só que está com campo de visão muito é, eu botei 90 dá para mandar parece que eu estou dentro do bagulho é, porque o padrão é bem baixo bota 90 lá que fica bom 90 ao máximo é, então infelizmente é, agora é 91 fica bom eu peguei a espada ah há muito mais para ser um pirata que uma espada em sua mão e um amor de dinheiro de outras pessoas é sobre encontrar seu caminho através das cavernas antiguas de luz de luz de luz de luz e levantar um grande tanque de grog quando você levanta a terra é bem leve é, não está batendo lá os presentes atrás está no 60 esse jogo não precisa bom peguei dá para ir eu peguei um pouco de lugar aqui no dia a mapa vai mostrar o caminho cadê o mapa valeu equipamento registros missões aqui mandaína eu sei que as lourotas é as é os é a história do jogo acho que eu joguei meu mapa fora não eu consigo me ver no mapa? não porra não consigo porra não faço ideia pega o mapa na mão e olha onde estão os x porra sim mas eu estou olhando mas eu sou muito ruim de noção ali ó perto dos barcos tem os barcos quebrados não tem? tá tá entre o barco quebrado e a planta eu não sei o que tem que fazer agora tá valendo não tem uma bússola? tem ai eu travei só que te pega depois ai eu travei voltei eu entrei dentro de um pedaço do mapa aqui tá aqui ta as pedras será que é no outro lado? não é aqui eu acho é ok opa bruto olha que o Tem um rato voando aqui. Pressione F em uma corda de extensão. Pegue o vagabundo. Ah, meu velho caixa. Vamos ver se ela ainda escuta seus segredos. Caralho. Peguei uma arma, hein? Vai tá bruto. Ah, atirei. Uma arma boa. Ela te servirá bem fora. Se eu configurar uma coisa aqui rapidão. Alô, testando? Ah, tá ok. Tem que ter alguma coisa pra fazer na ilha? Acho que não. Cadê meu facão? Eu perdi. Não. Usa a setinha do... A rodinha do mouse pra... Ah, tá. Tem uma bala infinita? Não. Olha, tem uma escada pra subir aqui. Que isso aqui é um barco? Cara, não sei se eu tô indo no lugar certo. Você tá dentro do barco já? Tô. 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 Vamos lá. Vamos lá. Achei mais bala de canhão na ilha. Mano, eu nem vasculhei nada, só cheguei... Sai, sai... Quinta porra, apareceu um Megalodon. Vai até a tutu aqui. Mas você tem mais uma tarefa antes que a sua jornada continue. Você pode estar pronto para voar, mas o seu navio ainda precisa reparar. Vá e se torne às suas amigas. 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 Um rato. Um rato. Vá e se torne às suas amigas. 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 Vá e se torne às amigas. Vai. Estou tirando algo do vazio aqui. Eu sei. e eu tô acabei de sair com o meu e oi 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 o É, só sair da ilha em, tipo seguindo as, vai aparecendo tipo umas coisas de cor assim, não vai, nas laterais, tipo é só tu passar no meio. Temporada 9 começou, ganhei renome e recompensas ao vencer provocações do evento, realizar efeitos notáveis, vejam seu registro pirata para mais detalhes. A boca, eu meto uma bala na cabeça. Uma banana, estou comendo uma bananinha aqui. Eita, estou tocando uma música diferente. O que é isso? O Kraken. Vem, tiozão. Já vem. Já tomou uma. É um tubarão, não é? Não, Kraken. Mas parece um tubarão também. É roxo o tubarão? É. Ah, estou vendo aqui. Ah, morri. Vai levar um tirão, porra. Um barco pirata. Um barco pirata. Já tenho um tesouro. Como que eu deixo de fazer o Kayon? Eu não estou conseguindo. Como que eu estou tomando o cara para ir para lá, velho? Cara, o meu cara ia travando o Kayon, tá? Eu não consigo sair. Nem apertar a F? Não. Ah, é F? Dereck é um bom companheiro, Dereck é um bom companheiro. Não faço ideia onde estou indo, tá? Ninguém pode negar. Estou indo certo? Estou indo errado? Não, só vai seguindo a ideia e vai sair daqui a pouco. Ok, vamos lá. Meus galerotos. Deu, caboclo. Tipo, jogando que se pacou me, né? Tututututututututu. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Sea of Tiff A CIDADE NO BRASIL 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 SÉRIO? Em janela, porque se eu der a stab com o modo cheio, dá ruim Ah, não dá pra arrumar aqui, né? Ou dá, não? Dá, dá, já arrumei Já arrumou? Pode ir? Pode Vamo lá, eu e o... Let's go, vamo ver qual que tu é Vamo ver tu Cara, é muito difícil Tudo Ok, vai difícil Escolhi alguma coisa no AirFood Caralho, queria que tivesse um que lance na minha mente, é o que eu quero e eu nem sei o que eu quero Eu descobro Tailandesa? Tailandesa, parece porra, tudo igual Cara, tá muito caro Padaria... Deixa eu ver tu, cadê tu Alô? Vai falar pelo jogo? Fala pelo Discord Ah, mas tu também tá falando pelo jogo Ah, deixa eu tirar aqui Configurações de áudio Modo de saída de áudio Aperte pra ela falar Ligado, aperta Isso Deu, parei de falar? Aham Tu tá, tu tá E agora? Agora não É É É É É Um 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 É Dos É Um 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 Não peguei, pô. Eu só tenho o... Eu não tenho a gaitinha, pô. É mais triste essa música, deixa eu mudar. O order welcomes you. Me fale sobre as armas que são apenas que é o comissário. Quero ver as ofertas. O Derek é um bom companheiro. O Derek é um bom companheiro. Próxima promoção é um seguidor... Ah, dá pra comprar. Dá acesso a jornada. Dá acesso a jornada de seguidor místico. Caneca. Alma. Ah, mas aqui é com... Ah, tu tá pegando a missão ali? Sei. Deu pra pegar? Pegou uma da... Grátis. Vou pegar as três então. Não, pega uma só, daí a gente faz e vê como que é. Vai pegar qual? Do Walling Howl? Qual é o Queen? Silent King. Qual que é? Peguei. Eu peguei já. Só não sei como vê. Missões. Você tem isso? Não tem mais nenhum lugar pra ir, será? Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Fica lá por aí. Que que tu tem? Estou acompanhando você, seu pirata thieving. Ei, deixa eu virar. Qual é esse que tu pegou? Não sei. Parece ser o Madruga. Aham. 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 Jo, me desculpe. Olá. Sim. Vamos lutar aí, velho. Eu queria comprar uma roupinha, uma espada. Pegou tudo já? Peguei. Tô subindo mais, pra ver. Tem mais nada aqui. Banquinho. Aqui morre de queda, cara. É, levando daninho só. Como que... Ah, shift. O que que tu vende pra mim, ó? Bem-vindo ao Emporio Pirata. Meu bem-vindo amigo. Porra, que que compra as coisas do passo esse vagabundo. Mas tipo, eu não quero contigo não. Sai fora. Sai fora, eu vou te matar. Isso aqui é onde a gente perde dinheiro. O que é o seu prazer? Vejo você na próxima vez. Tchau. Espero te ver novamente. Tchau. Aqui a Tânia. Não sei quem é. Isso aí, sério. Ah, não tem nada. Ah, mano. Tem que... Lutear os barrigos aqui, velho. Tu achou algum? Eu não achei. Sim, eu tenho. Como eu posso te ajudar? Oh, tem... tem fruta aqui, ó. Ah, o Alves, esse cara aqui vende roupinha, tá? Deixa eu ver. Carai, dá pra deixar personalizado, hein? Oh, vou comprar um chapeuzinho, eu achei. Oh, a gente não vai precisar do dinheiro, deixa eu ver. Ah, só uma barbinha. 150, uma barbinha. Quem vai ser o Capitão? Ah, tanto faz. Quem tiver... não tiver bêbado. Pô, tem umas roupinha pica, tá? Tapa olho, pô. Tapa olhadão, né? Quero cabelo diferente. É cara as paradas, mano. Ah, mas tem umas roupinha do show aí, pô. Uma baratinha. Pô, tem tatuagem? Caramba, tem uma tatuagem no meio da cara. Xê, calça. Porra, caramba, mano. 2 mil, tu acha? Porra, eu tenho 20k, pô. Então, 20k, 2 mil, uma camisa show. Perna de pau, ó. Aí tem umas pernas de pau, cara. Tô, já não vou gastar aqui não. Eu quero comprar uma arma. Deixa eu ver se é tu. Vem, vem, vem. Agora sim eu tô sem uma droga, viado. Aqui tem os baldinhos da hora. Vem cá, vem cá. Cadê tu? Ah, agora eu tô sem madrugada. Mudou o bigodão? Não, o cabelo. Ah, lambidinho. Esse cara aqui vende umas coisas diferentes. Aqui ó. Tem baú de equipamento. Onde? Aqui. Ah, mas esse é nosso. Pô, eu tenho três tipos de bússola. É verdade, acabei de ver. Vou pegar uma aqui. É, eu acho que esse aqui é só skin de bússola também, acho. De banjo. Balde. Tem skin de banjo também? Não, não tem, não tem. Eu tô falando aqui ó. Aqui é só skin também. Ah. Deixa eu ver se é esse. Ah, acho que é essa aqui ó. Ah, essa aqui ó. Ah, vou pegar uma arminha. Uma faquinha eu não quero, eu já tenho. Vou pegar acho que uma sniper em. Mas a gente já tem, pô. Sniper? De novo, eu tô aqui. Não, pô. A gente tem a pistolona. Não, a gente tem. Sniper. Onde? Tem a... aqui ó. Clica no arsenal aqui ó. Ah. É verdade, cara. Tem três espadas. Só que daí tipo, a gente só tem dois slots, tá ligado? Pô, só dois. Pistola do caçador. Ah, vou levar as naipinhas. Eu quero as naipinhas. Não, mas tipo... Ah, espada eu acho que sempre tem que levar, tá ligado? É, mas tipo, eu sei que dá pra carregar mais, tá ligado? Ah, vamos ver se essa mulher vende aqui. Não, acho que com ela é só uma. Pegue uma arma e volte para a luta. Ah, não. É só a skin de arma mesmo aqui ó. É tudo skin, tá ligado? Ah, então. Tu já vem com as armas, tá ligado? Ah. Ah, não quero comprar nada. Vamos partir um. Mas se eu não me engano, dá pra colocar, tá ligado? Ah, fica com a sniper. Tu vai com a sniper? Então vou com 12. Só para ter uma de cada arma. E aí como que eu pego a... Eu tô com a pistola e com uma coisa. Não sei onde que tá a minha... É só um ou dois. Aperta um ou dois. É, mas... É, gira o mouse que tu entra na... Gira o... Não, eu sei. Eu sei, eu sei. Só que eu tô com a pistola. Não sei onde que eu... Acho que eu tirei a faca. É, não. A faca essa aí é outra. Com a pistola e com a... Com a espada. Aonde? Que parte? Pode ver, dá pra cruzar uns trechos. Então, tem... Deixa eu ver. A gente tem que ir pro nosso barco. Nosso barco tá lá, ó. Eu peguei, ó. Jornadas. Eu peguei um monte de missão aqui, tá? Ó, pega madeira aqui, ó. Pega fruta. Baú aqui, ó. Peguei. Peguei. Cadê o nosso barco? Tá lá, ó. Como que é a ponta? Não sei. Ah, tô vendo. Informações e dicas. É, peraí. Deixa eu ver aqui como eu paro nas configurações. Eu preciso uma, muito grande mince. Aqui você vende. Brudento. Ah, agora é a coisa mais carinha. O que é isso? Tá cheio de coisa aqui Mas não consigo carregar Tem banana Alô Alô Dereck, chamando Dereck Não, tá me ouvindo? Alô Alô Tronta-me Eu tô com... Ah, o Octaq Ih, caindo com o bugou Eu cliquei pra frente Alô, oi 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 Sai alto? Sai, sai Bem alto Ó, tem fruta Tu consegue carregar aqui? Nesse, nesse aqui Não, eu tô fujo Que isso? Vamos no barco, daí a gente enche Eu vomitei, pô Ah, tu comeu coisa estragada O tempo é precioso Ah, eu comi um fome Aqui ó, tem... Aqui ó Baú de alimentos Baú de madeira No barco No barco No barco Oh Vai ter que entrar na corda aqui Não, eu pulei Ah, eu pulei e bati de cara, entendeu? Vamos dar uma... Antes de sair daqui, vamos lutear os bugle Sim, tô botando aqui Peguei bomba incendiária Não sei onde que eu boto essas de bomba Aqui em cima Aonde? O baú Qual é o baú que eu coloco? Ah, tá Achei o mais desdiferenciado Oh, tem uma coisa que dá pra mudar a roupa aqui, Albus Onde que eu caí? Baú de mascote Baú de roupas Ah, eles já tem umas roupinhas, pô Onde? Onde? Aqui ó Ah, já tem umas roupinhas Pô, chapeuzinho, pá Apeitinho, pô Aê, curtiu? Olha ó Quê? Que isso? Tô parecendo cozinheiro, pô Calma aí, calma Ah, dá pra mudar o cabelo também E pintar de cor e tudo Dá pra pintar de cor, como? Ah, umas corzinhas, tintura de cabelo. Aí, curtiu? Calma. Ah, era isso que eu queria saber. Eu queria saber como eu fazia os gestos. Como que é? Tem que ver configurações, controles. Eu não sei como que é. R, tenta R. Não. Não, é recarrega. Configurações, teclado e mouse. Vamos ver aqui. Z. Qual? Caramba, aparece aqui. Z. Ó, de quem que é a culpa. Ah, quer dizer. Ó. De quem que é a culpa, ó. Aí, ó, mandando pra si, hein. Aqui, ó. Opa. Aí, gostou do, eu sou um monge. Pior que esse boneco parece contigo. Que é isso, pô. Tá tirando, pê. Vamos usar para... Bora, bora, bora. Não, vamos farmar aqui. Vamos farmar na ilha, pô. Não, mas tem bomba aqui. Tem um monte de coisa para pegar, pô. A gente não pegou nada. Vai ficar para trás. Ah, não. Tá maluco, velho. Entrou? Eu entrei. Aí, ó, é isso, pô. Bora. Ah, mas tu sabe para onde a gente tem aqui? Não. Então, pô, tem que olhar a missão, a traca aí. Jornadas. Ó, a primeira é que tá aqui, ó. Foda-se. Deu, é essa aí. Botei, tem que ver no mapa aqui, Cânia. Eu vou bater nas pedras, velho. Como que ver? Acho que é isso aqui, ó. Isso não é? Cara, o mapa é muito grande, pô. Tá, tem uma caveirinha. Eu acho que é isso, né, que tem que ir, né? Tem que ir para baixo. Vira, vira todo o navio. O outro lado, né? O outro lado, é. Vai para... Para... Leste. Leste. Aí, segue reto. Não, tá virando muito, muito. Vira para o outro lado. Calma, calma, tá? Eu já estou arrumando. Só que a gente está contra o vento. Ah, tá. Aqui? Isso. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho para o lado que está virando. Mas tem uma pedra, não dá? Ah, tá. Não vejo pedra. Mas, velho, dá para ir por aí. Dá para ir por aí. Tá, tem que ir na caveira? Como assim? Isso, olha no mapa aqui. Tá vendo aqui? Não, pô. Essa caveira aí é o evento, pô. É o evento? É, não. Não é aí que a gente quita. Tem que vir aqui, ó. Aonde? Bota a missão que tu pegou aqui, ó. Espera aí, que é. Essa aqui, ó. Deu. Colocou? Botei. Tá, vou estar na missão. Show. Aí agora a gente tem que ir para essa, tá ligado? Que é... Embate a tripulação patética do Crimson Hell. É, aquela primeira que tu falou, ó. Tá, daí a gente tem que ir para ela. Daí você tem que olhar aqui no mapa, onde que é a Crimson Hell. Olha aí, já. É só pedir o aí, filho de aqui, rapaz. Não faço ideia onde é, velho. Como que... Como que... Como que... Como que... A gente tem que ir na... A gente tem que ir na Cannon Cove. Ah, já passamos, joão. Já passou? Deixa eu ver aqui, eu vejo o Tiguinho, cara. Quem não couve? Já passou, já. Ah, tá. Tá, marquei aqui no mapa. Aí, vira 360. Pode virar, hein. Aham, não. É que tem uma pedra aqui do lado. Vira aí, Matheus. Tô girando. Não, tá brincando, tá brincando, eu vejo essa penha enchanção. É essa ilha ali, que tá aqui do lado? Não, não, não. É longe ainda. Vira um pouquinho mais, um pouquinho mais pra... Pra esquerda. Um pouquinho mais. Aí, só deixar reto agora. Deixa reto e pode seguir reto. Mano, tem uma... Dá pra parar nessa ilha aqui, tem... Tem missão aqui também. Tem, para aí, então. Ih, já tão atirando em nós, viola. Então, segue, segue. Eu acho que a gente vai morrer, então. Errar, errar. Fui. Aí, você vai acertar. Aí, Rui. Ih, agora você vai acertar. Enchei. Errou, errou. Tá pronto, o que é? Ah, aquela ilha. Aquela ilhazinha lá? É. Ó, aperta aqui, aí. O que? Aperta espaço. Espaço. E aí, aperta... Vai na missão 1 ali. O que que tá falando? Última aparição na ilha Cannon Cove. Assombrando o local. Então, essa que a gente tem. Deixa eu ver se tá perto. Tá perto, só, só, só aí. Terra à vista. Terra à vista. Terra à vista. A gente vai bater, velho. Cadê o Freight Ball? Não, mas deixa eu ir mais perto, deixa eu ir mais perto. Pronto. Pode soltar. Agora deixa eu ir bem perto. Não, pô, deixa eu ir soltar. Corre. Deixa eu ir soltar, cara. Agora vai bater. Não vai dar, pô. Pronto. Pronto. Ó, o porco. Tem um bagulho aqui. Ó, foi de base. Carre de porco. Que que é isso? Bota dentro aí. Que é a carne de galinha, Alves. Foda-se. É, tá vindo pra cima de mim, velho? Ó, tô cheio de carne. Ó, já está tudo, todas as balas. Ó, mas é comida? Ó, outro porco aqui, ó. Mano, eu não tenho banana pra comer, velho. Tem no... Ah, eu tô pegando carne de porco. Quer uma? É, mas aí tu vai comer crua? Ó, não faz a mão. Não pode, tu vai vomitar. Aqui ó, dá pra cozinhar aqui, ó. Madeira. Como que eu pego madeira? Madeira no baú? Pô, tem uma árvore aqui na minha frente. Aqui ó, tem banana aqui, ó. Tem banana, banana, banana. Já peguei, já. É, eu não consigo pegar. Tô carregando o carro. Última aparição na ilha Cannon Cove, assombrando o local. O conhecimento resguardado, finalmente revelado. Tipo, ondas de esquerda do passado. Busca por conhecimento, escondido em crânio e ossos. Que isso? Revela segredos protegidos por inimigos. Esse pai é aqui, ó. Onde? Ó, vê se tu tá lendo aí. Consegue ler aí? Aqui? Espera aqui. Tu, consigo. Última aparição na ilha Cannon, assombrando o local. Pega isso aqui, ó. Tu, isso aqui, inspecionei. É, eu já inspecionei. Ó, barril de pólvula. Pólvula. Ah, barril de pólvula é interessante. Só que, tipo, eu consigo. Que isso? Tu acendeu, velho? Eu não sei largar. X, 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 x. Nossa. Eu cliquei sem querer, pô. Eu não sabia que era só clicar, tipo, com o botão no mouse aqui. É, deve ser lá em cima, pô. Ó, tem uns esqueletos ali, ó. Pô, tem comida, mas eu tô com comida crua aqui. Tem uns esqueletos ali, ó. Onde? Bora, bora. Ali embaixo, ali, ó. Ai! Olha, tem comida pra cara daqui. Nossa, eu peguei um abacaxi. Ó, tá sem munição. Pega aqui, ó, Dalic. Eita, o capitão veio, o capitão veio. Ai! Nossa, eu errei aqui. Ó. O que é isso aí? Caveira que trufou. Pode atacar ela? Não, pô. Tem que levar pra vender. Mano, tem bastante abacaxi aqui, velho. Tem, tem. Abacaxi é bom, que recupera bastante vida. Vamos lá, deixar no barco e vamos botar. Ah, morri. Nossa. Pô, como que nada rápido, pelo amor de Deus. Onde que eu dropo? Ué? Onde que é? Ah, isso daí? Ué, pode ser no chão aí. É X que dropo. Vamos botar... Vamos botar aqui escondidinho, na real. Vamos botar aqui escondidinho. Pode atacar. Mano, o que que é isso aqui? Oh Derek, vai no arpão e cata o baú aqui, tem dois baús aqui, vou lá pegar mais coisas Deixa eu guardar aqui, pegar a seda exótica Mano, tem bastante comida aqui Tem, eu vi ele Mas eu já tô cheio, cara, que isso? Esqueci de depositar, será? Oh Derek, olha só como eu chego rápido aí Caralho, como que tu faz isso? Ah, segura o botão, não é? Isso Não, eu sabia, isso que eu lembro, isso do Yoda Tá Mano, tem um bichão lá em cima, velho O outro, boys? Acho que é Olha lá, tá vendo? Uhum Tô sem munição Acertei Tem mais uma Você tem mais outra? Ah, é Mano, que isso, velho Oh Derek, socorro Correm, eu já tenho aí Não sei que eu já tenho aí Não sei o que está embora do macium E��면 eu vou te fazer O cara deушa Eusa Não sei o que está bonito Amém. Eu acho que não sei se tem alguma coisa para lutear por aqui. É só comida que eu tinha visto, eu acho. Tem parada incendiária aqui. HE. Barril de pólvora. Achasse tesoura? Não, não fiz nada. Mas não fiz nada. Pô, aqui tem bastante parada de pólvora, essas coisas assim. Tá ligado? Pó bravo. Você é tracante. Eu não sei onde está o nó, viu? Ah, velho, que... As vezes o iFood é muito merda, se cadastrou no cartão. Oi? O iFood de merda se cadastrou no cartão. O iFood de merda se cadastrou no cartão. Será que eu compro o jogo da Loutz? O iFood de merda se cadastrou no cartão? É o que? Mas é real ou é só teste? Treino? O que? É treino? Vou começar agora. Vou começar agora. Um... Um aí, um... Um aí... ... Aí eu meguei feio e a moça já fez um pulso, né? Não me colocou aqui, não me deu. O que eu não tinha que fazer com o deus? Mas não tinha que fazer com o deus, né? Já tôs aí aí a ar. O doido não tá. Aqui pode ficar com a mão de seus amigos. Pode, pode ser deus, para a gente. Se é isso que você quiser, tem que fazer com a casa. É, é, deus, currícula lá e um abraço. E aí Véu, irá para cima. 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 Vá para cima. Vá para cima. Vá para cima.